Hoje o Repórter Brasil lembra o 170 anos de nascimento de Cícero Romão Batista, ou Padim Padicício, como ele é mais conhecido. Padim Padicício teve grande influência sobre a vida religiosa, política e social do Brasil. Chegou a ser excomungado. 80 anos depois de sua morte, a Igreja Católica Romana analisa o processo para fazer sua reabilitação como padre. Padre Cícero foi considerado o maior cearense de todos os tempos. Ele conseguiu o prestígio e o respeito de milhares de nordestinos, dos mais influentes políticos aos mais temidos cangaceiros, como Lampião, que nunca matou um cearense para não chatear o padre. Ele era conhecido como Padim Padicício, porque batizou muitas crianças e até criou algumas que foram abandonadas, como o pai da Maria da Glória. Esse aqui é o porta-chapéu. Onde colocavam o chapéu aqui é o péu. Padre Cícero Romão Batista. Ela é a herdeira de diversas relíquias do Padim Padicício. A mais valiosa é o oratório com mais de 250 anos, que foi dos pais de Padre Cícero. Essa imagem foi feita depois de dois anos que o Padre Cícero faleceu, pelo mestre Noza. É a primeira imagem que apareceu do Padre Cícero. Do avô adotivo, ela também herdou a vontade de ajudar as crianças carentes. Hoje, comanda um lar com 20 órfãos. A caridade era o principal lema de vida do Padre Cícero. Porque além de um santo, de um homem do povo, ele foi uma pessoa que se envolveu com as causas do povo. Considerado santo por uns e impostor por outros. Padre Cícero causou polêmica por ter feito milagres e por se envolver com a política. Aqui na Igreja Católica Brasileira, Padre Cícero é considerado santo desde 1972. Já na Igreja Católica Romana, ele perdeu o direito de celebrar as missas. Mas agora o Vaticano abriu um processo para analisar a possibilidade de reabilitá-lo. O que significa reconhecê-lo como padre. Depois disso, ele poderá se tornar santo na Igreja de Roma também. Ele viveu como um santo, ele foi coerente a vida inteira. Ele viveu e morreu por um ideal. E a própria morte não apagou esse ideal dele, né? As ideias dele permaneceram e as histórias de milagres que ocorreram, pessoas que se curaram, pessoas que se libertaram, orando por ele, pedindo a intercessão dele, são dezenas, são centenas. Em julho, faz 80 anos que Padre Cícero morreu. Mas no Nordeste, principalmente em Juazeiro do Norte, ele continua vivo nas ruas e na memória de milhares de devotos. A cidade vive lotada de peregrinos que fazem romarias ao longo de todo o ano.